Salve pessoal, aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Tô gravando aqui de casa, por isso que tá desse jeito aqui. Mas hoje eu queria dar minha opinião sobre o BBB, mas principalmente sobre a participação do Projota. Claro que... Deixa eu chegar mais pra cá. Ficar mais perto da natureza aqui. Claro que a gente, nesse canal aqui, a gente sempre faz uma... A ideia é a gente fazer uma colocação, né mano? Sempre de progresso, pelo menos, né? Então, eu pensei em falar desse assunto principalmente porque o Projota tem uma carreira que eu gosto muito. E aí vocês vão falar, pô, mas você gosta do tipo de rap que ele faz e tal? Primeiro que o Projota, ele nunca tentou chamar atenção, tá ligado? Por nenhuma causa, né? Por nenhuma coisa pessoal. Ele sempre foi um cara, porque ele foi legitimado pelas músicas que ele escreveu, né? Inclusive, eu conheci o trabalho do Projota, indicado por um amigo, quando o Projota recitava. Então, o Projota ainda estava recitando, tá ligado? Ele não tinha nem as bases prontas ainda. E eu lembro que tinha uma letra dele sobre a mãe dele, que era uma letra muito emocionante. Vocês devem ter visto depois que ele gravou essa letra aí. Virou um rapper, né? Virou um rap. Mas, na verdade, era recitado. No começo, ele divulgava recitado. Então, assim, é um cara que todas as letras que eu comprei da carreira, Inclusive, o primeiro CD, que é fininho ainda, a flop diz que eu tenho também. E depois, eu comprei um DVD, que ele fez assim, porra, um puta show ao vivo. Diferente do outro DVD, que saiu mais bem produzido, que aí eu já não gosto tanto, tá ligado? Mas esse show dele, eu não vou lembrar o nome agora, tá ligado? Desculpe aí, eu não vou lembrar. Mas esse DVD, esse show, era impressionante. Como o público vinha com ele, eu acho que ele gravou em Curitiba, se eu não me engano. Por favor, comentem aí se eu estiver errado. Não sei se foi em Curitiba. Exatamente, mas eu achava que foi o mesmo em Curitiba. Então, se não for, comentem aí, deixem nos comentários, tá? E eu também fiquei impressionado com a música dele com a Negrali, quando ele lançou, tá ligado? Aquela Homem que Não Tinha Nada, com a puta música bem bolada, rapão, tá ligado? Moleque de Vila também é um rap da hora. E independente de depois de ter ficado mais... Isso sobre a carreira do Projota, tá? Toda a minha opinião. Independente de depois de ter ficado um pouco mais romântico, eu entendo até essa virada com o empresário, com tudo que ele arrumou, tá ligado? Porque ele nunca foi um cara empreendedor dentro do rap, nem dentro da cultura pop. Ele não tem esse viés, nunca vendeu isso também, de ser empreendedor, de cuidar da própria carreira, nada. Então, ele arrumou o empresário, teve um direcionamento de carreira diferente, pegou ali, pra quem tá na música, sabe, né? Pegou ali o público do Charlie Brown Jr., que tava carente daquelas músicas românticas, pá, mas escolada, e ele pegou esse público aí e se deu muito bem, né? E, pessoalmente, eu já encontrei com ele algumas vezes, em eventos, em palestras, sempre foi um cara muito educado, sempre foi um cara de postura, um cara que sabe o que quer, chegava no horário, saia no horário, né? Mas já tinha aquele relacionamento estranho com as fãs, porque é um povo feminino que fica atrás do cara, aquelas menininhas, pá, e você sabe como que é, né, rapa? O cara é do rap também e tal, então a paciência, às vezes, do cara esgota. Nunca vi nada dele que desabonasse, mas já vi ele, assim, meio sem paciência, pra poder tratar todo mundo. Não tratou mal, mas falou, meu, vamos adiantar aí e tal, porque ele queria ficar até conversando com nós ali, que tava num evento mais cultural, né? Então, essas menininhas que seguem ele e tal, realmente deve ser foda também, né, mano? Conhecer o cara só pela música e imaginar o príncipe e tal, essas coisas, né, que a música vende também. Agora, assim, eu pensei em fazer esse vídeo, principalmente porque, mano, me incomoda muito ele estar no Big Brother e... E é difícil alguma coisa me incomodar assim, porque eu nem vejo, tá ligado, direto, mas só tô sendo obrigado a ver, porque tá todo mundo falando, eu quero também acompanhar e até dar minha opinião, mas, mano, me incomoda muito, porque, assim, primeiro tira a mística do artista, tá ligado, o Big Brother revela esse lado, no caso da Carol Colcá, então, Deus é mais, né? Mas essa mística acaba sendo revelada e você, às vezes, se decepciona, às vezes, você fica, falou, puta, achei que ela não era isso, aquilo. Mas, no caso do Projota, pra mim, foi um mau erro de direcionamento aí do empresário, se foi o empresário que indicou ele, falou e tal, inclusive vazou uma conversa do Boninho com ele, né, que estão analisando pra ver se é verdade ou não, mas tudo indica que seja uma conversa verdadeira, que ele fala, pô, eu não preciso disso aqui, eu tô aqui, não foi pra isso e tal. E eu acho, realmente, que ele não precisava estar lá, mano. Ele é o tipo do cara que, pra mim, rapa, de verdade, ele não precisava estar lá. Quando ele entrou no Big Brother, ele, tudo bem, vai ser reconhecido no Brasil inteiro, até fora do Brasil, porque é o alcance da Globo e tal, mas o Big Brother é algo que o artista tem que pensar bem, mano. E o Projota, diferente de outros rappers e de outros artistas, tá ligado, que tem que sempre estar na mídia, sempre estar, o Projota, ele, mano, ele é muito ouvido, rapa. Ele é muito ouvido, esse mérito ele tem, mano. A juventude, mano, a molecada, ouve o Projota demais, mano. Onde eu vou, tem dois, três jovens, pode ser dentro no condomínio, pode ser no shopping, pode ser na quebrada ali, três, quatro caras. Ah, Ferreira, mas ele não é tão ouvido na quebrada, mas é ouvido na quebrada também, tá ligado? Ele é ouvido na quebrada também. Onde tem três, quatro moleques, menina ali junto, tá rolando a música do Projota, mano. É algo que eu sempre falei, caralho, que louco, o rap chegou nesses moleques através do Projota, né? Eles não estariam ouvindo rap. E vamos falar a verdade, muito melhor que esses trap decadente, falando de mulher e tudo, esses caras aí que, pelo amor de Deus, mano, eu vou te falar, tem um time de trap aí que dá vergonha, dá vergonha mesmo falar que é rap. Esses caras não merecem ter o título de rap, não, mano. Por isso que chama de trap, né? Pra poder ver se passa batido, ligado? Agora o Projota, às vezes, são de qualidade, começa, até as músicas românticas, até as músicas românticas. Então, assim, a minha questão é o que ele tá fazendo no BBB, mano? Tá ligado? Por que que ele tá lá? Quem direcionou ele pra isso? Inclusive, tem um parceiro meu que falou assim, né? O Maurício falou assim, mano, faltou alguém trocar ideia, chegar no cara e pá, os caras chegam no cara e devem ter falado. Eu falei, não, mal, ninguém falou, mano. Tem um momento, rapaz, que o artista é tão grande que todo mundo que tá perto dele não tem coragem, não tem coragem de falar, tá ligado? Às vezes, é real. Eu falo, mano, não vai, mano. Não vai que você vai se acabar lá, velho. Não vai que você não precisa disso. Não vai, mano. Você tem... Olha quanto vale o seu show. Mesmo agora, na pandemia e tal, tá parado, mas na hora que voltar, mano, o cara tem um público cativo. Eu já fui no show do Projeto, posso te falar, velho. É multidão cantando, ninguém fica parado, não. Todo mundo conhece todas as letras, mano. Tá ligado? É o mesmo que eu disse aí no show desses caras de rock aí que é mais conhecido. Os caras conhecem, às vezes, por mais que a letra pareça difícil, mas os caras conhecem. O Projeto é a mesma coisa, mano. Tá ligado? Então, assim, me incomoda, mano, ver ele passando por isso, ver ele ficando quieto ali na situação, tá ligado? Que nem a do Lucas, que ele podia ter tomado uma atitude e ficou quieto ali. Então, assim, pelo áudio que tá lá dele com o Boninho, dá pra ver que ele tá falando, mano, não preciso disso, eu não entrei pra isso. Parece que até ele tá entendendo, o bagulho tá sujo, né? O jogo tá sujo. Vocês vê, mano, com tudo que aconteceu, os caras tiraram o Lucas. Ah, ele saiu, ele pediu pra sair. Vamos falar a verdade? O bagulho tem roteiro, tem direcionamento, tem várias pessoas escrevendo por fora ali o que eles têm que falar, coordenando a casa. Você acha que não dá pra dar um apagão ali de meia hora, que nem fizeram no outro caso, e trocar ideia com o cara, e falar, mano, sai não, mano, sua carreira ainda vai andar bem e tal. Que nem um comunicado que a própria Globo fez agora, falando que a Carol Conká não vai ter a carreira prejudicada, que ninguém do Big Brother sai prejudicado, que são tantos milhões de pessoas assistindo. Aí vocês colocam sua opinião sobre isso, porque realmente eu não concordo, tá ligado? Que sai de lá e não sai prejudicado. A gente teve vários casos aí que saiu pessoas, né? A Jorotodinho, não, outro réde, tudo bem, mas a Jorotodinho, pô, se levantou, da hora, também autêntica, verdadeira. Desculpa, mãezona, né? Aí também, o Badu também, né, mano? Se levantou, todo mundo começou a saber quem é o cara, da hora, foi pra comercial, foi pra tudo, mas eu não sei se não destrói as pessoas também, não, rapaz, tá ligado? Eu não sei quem vai passar dessa, saindo de lá, se vai sobrar alguma coisa depois do que a gente tá vendo. Então a minha questão é essa, eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acham, né? Eu até preparei uma tese legal pra falar de mangá, mas esse assunto também pareceu mais urgente na questão do Projota, que tem uma carreira mesmo, que tem uma tese muito bacana, tá ligado? Tem uma carreira ligada à juventude, vem aí se desempenhando, né, mano? É um cara que nunca chamou atenção, vou repetir aqui por bagulho negativo, nunca teve que dar uma declaração polêmica pra aparecer, tá ligado? Sempre manteve aí uns clipes de qualidade, umas músicas loucas, e, mano, de repente você vê o cara ali na casa, né? Você vê o cara ali passando tudo isso, e você fala, mano, por que que ele tá aí? Por que que ele tá passando isso? Eu acho que vocês também se perguntaram, né? Beleza, rapaz? Deixa sua opinião aí por favor no canal, sempre com aquela educação que vocês têm aí, agradeço a todo mundo, estamos chegando nos 60 mil, e quando a gente chegar nos 60 mil, eu vou fazer uma live, então, ó, hashtag 60 mil, certo? Vou fazer uma live pra responder as perguntas, a gente tá separando as perguntas de todo mundo pra responder a pergunta de vocês, né? Se tá a live, beleza? E se inscreve aí no Apoia-se também, que é o jeito da gente pagar os profissionais coligados pro canal, que é o pessoal que pega esse texto, que esse vídeo faz o seu, faz o texto embaixo, ajuda a fazer as thumb, né? Tá bom? Um grande abraço pra vocês e até o próximo.